Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa aqui do canal Guaxininhos Vigilantes E estou trazendo para vocês mais uma live Que é a continuação de Vampire Survivors Pessoal, para aqueles que não sabem Vampire Survivors está sendo considerado Um dos melhores jogos do ano Mais do que merecido Se você não conhece, vou mostrar aqui Para vocês, eu ativei o Tweet Mode, o que é Tweet Mode? É o que vocês Decidem o que fazem comigo Se vocês vão me ajudar ou se vão tentar me matar Eu estou aprendendo A jogar o jogo faz um bom tempo Faz tempo que eu não jogo aqui Então vamos lá, começando a live Sejam bem vindos Bora então continuar da parte Que eu parei aqui, beleza? Se você perder outra parte Você pode conferir lá no meu Canal Guaxininhos Vigilantes no Youtube Então bora lá, jogar esse jogaço Pensa apresentações Vou ativar aqui o... Deixa eu ver se já está o modo Twitch Canal da Twitch, conectar Twitch Vou colocar aqui Guaxininhos Vigilantes Ativar Modo Twitch ativado Beleza? Então vamos começando aí a live Deixa eu ver se está tudo certo aqui Antes de começar, eu sempre checo Para não ter problemas, tá? E aqui Porque aquele joguinho lá não dá não, hein pessoal? Ô joguinho ruim Bora então Começando a live aí Sejam bem vindos Bora então jogar esse jogaço Vamos lá então Tem que fazer uns aprimoramentos Vou abrir uns carinhas, né? Vou mostrar aqui para vocês os jogos Os personagens, ó O Antônio Que parece o cara do... A Steuvania, né? O Arca Que parece o... Alucard Esse do Mário Que eu não abri O Cavalo Que para mim é um dos melhores do jogo O Porta O Pol Que é o velhinho O Clerici Genaro Pasqualini Melda E isso parece que vai abrir muito mais personagens Vamos abrir um personagem aqui Que eu acho ele bem roubado O que que é bem roubado, pessoal? Que é bem apelão Que é o tal do Porta Eu vou mostrar aqui para vocês Como ele funciona Eu acho que eu vou abrir todos aqui Pronto, já abri todos Vou com Porta Aqui só deixa eu... Dar uns aprimoramentos aqui Mais poder E mais Crescimento Ganância Maldição Necessita com ponto de vida Sorte Duração Bora então Ativei o modo Twitch aí Vamos jogar aqui com o Porta La Dona Mais 30% de área permanentemente Começa com o bolso temporário de recarga Então vamos lá Eu já passei essas fases aqui, ó A 1, a 2, a 3 Falta a 3, falta a 4 Essa aqui eu já passei também Ainda não descoberto Tem várias fases agora, né? O jogo eu tinha poucas fases Mas devido ao sucesso dele Vamos começar pelo início Vai fase 1 aqui Começando com Ele aqui Bora Lembrando vocês que eu faço série Desse jogaço, tá pessoal? Olha lá Beleza? Eu vou colocar o chicote aí Vocês decidem, tá? Ativado O modo Twitch aí Então vocês decidem Suave Me dá um decide aí Vamos lá então Bora Esse cara Esse cara que eu falei Que é bom pra caramba Pra você, mano Uma porta ladona Muito bom esse personagem Vamos lá então Vamos decidindo aí, tá pessoal? Meu Futuro aqui O que vai acontecer, né? Meu destino Esse jogo é muito da hora Bom Vocês vão escolher Dá vontade aí, tá? Bola de fogo Faz tempo que eu não jogo Esse jogo, hein, mano Tava viciado Dérrimo Até Lotei meu HD Fazendo série desse jogo Muito bom esse jogo Jogaço Aê, boa E eu vou jogando aqui Vou dando umas dicas Pra vocês, tá pessoal? Pra aqueles que não sabem Jogar o jogo Eu já sei jogar bem ele Vou dando umas dicas aqui Como se dá bem nesse jogaço Só um pouco de volume A música é muito da hora Bom, vamos decidindo aí Cicote, pentagrama gente tem água venta a 50 gramas e tem que ser mais rápido em mano e é muito devagar aí para escolha aí eu jogar escolha automático é a mais ouro aqui boa uma dica que eu dou para vocês pessoal nunca fique parado tá e nunca se acha o poderoso total aqui o invencível que você dança facinho nesse jogo aí por mim experiência própria cada vez eu achei mortal aqui dancei pode seguir e aí você fica quase que você acha agora ninguém me mata uh-huh a reparação boa 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 e deixa eu ver se eu consigo botar também eu vou testar aqui na próxima se eu consigo botar eu vou ver se afasta aqui o jogo depois o bicho pega a partir dos 12 minutos o jogo começa a pegar ah dá para voltar eu consigo botar também só não é só vocês não então se vocês demorarem eu vou botar antes tá nada para eu voltar aqui bom eu sei que não dava por exemplo ó alho acho que é por maioria de votos que ganhei e decide mais acho que é isso mesmo o alho é muito bom velho o pentagrama é ruim que mata todos os caras da tela e perde todas as experiências e vai ter uma chance de você conseguir o pentagrama 1 e vamos brincar aqui com vocês e vocês tem o delay né então aproveita e volta junto com vocês pelo meu chat pode pôr bem não tem problema não não tem medo não vamos ver quem ganha 2 para o bicho vamos pegar para o bicho para o bicho o bicho meu alho tá fraco aqui ainda próximo level vou ter que pegar uma coisa melhor não vou morrer rapidinho e é um alho mais fodão é melhor né no caso Fire Breath é por votação mesmo para ver quem ganha é legal que posso voltar também interessante eu pensei que eu pudesse não mas eu posso aí boa 3 tá batendo bolsero tá batendo bolsero oi 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 vou deixar vocês votarem agora tá vou preciso aqui eu tento liderar para vocês depois vocês fazem a para ter que me consenhar aqui E aí e aí e aí o cerco tá fechando aqui ó E aí 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 É bom matar esse morcego aqui que ele dá baú né Vou ver o primeiro baú que eu tiro Bora então primeiro baú o 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 morcego vermelho é complicado de matar quando você tá fraco eu sempre fujo dele o morcego normal o 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 cm até uma conquista que não sei do que mas se ganha e vamos lá o cavalo é muito bom mas que ela é mó lixo no começo vocês vão ver daqui a pouco e para mim é um dos personagens o povo chama de roubado né tão bom que ele é é mentiroso e vamos ver porquê bom vocês decidem eu não vou fazer nada sabe isso o cavalo é muito roubado aqui vou pegar a faca tá ótimo o cavalo é muito roubado esse personagem mano e já entenderam que a bolinha dele explode né e a bolinha dele explode quando ele joga o caribomb é muito bom essa bomba e no começo ele parece que é mó ruim né vocês vão ver daqui a pouco e aqueles que tá começando o jogo agora pessoal para mim é um dos melhores personagens olha achou um coração vazio milagre a free pass vocês que deram né essa bomba explodir é muito muito vantajoso porque ele pode conseguir os itens melhores da mais esses esses bicho resistente aqui ó é isso que eu fico insistindo matar esse azul aqui ele tem um tesouro muito bom e aí ó e bota aí em vocês quiserem o cavalo da primeira fase e quem a vontade e aí o alho beleza boa o cavalo com a área é muito apelão e onde se nem de novo e aí A CIDADE NO BRASIL bom vamos lá bomba de cerejeira chicote ou lanceta temporal a lanceta é muito bom também viu pessoal chicote beleza o cavalo é muito bom olha isso tá nem graça só não ponho pentagrama até pessoal 3 não foi um ou dois pentagrama evita horrível esse pentagrama e acaba com a graça do jogo a linha mágica boa o cavalo é muito bom pessoal para você abrir o cavalo se eu não me engano se eu não me engano você tem que matar cinco que de cabeça de dragão né que parece tipo da da como chama aquele bicho do corgona na segunda fase é bem fácil conseguir ele tá e ela é muita pelo cavalo a curva de dinheiro a de inimigos que eu mato ganha mais dinheiro bom vamos lá o coração vazio trevo faca qualquer um dos três bom vamos lá ae triplo bom triplo aí ajuda pra cacete vamos ver a nossa dois alhos e uma varinha mágica aí sim a faca braçadeira ou chicote e aí e aí e o outro cerejeira varinha mágica o trigo muito bom muito boa na verdade essa bomba de cerveja aqui pegaços inimigos o candelabrador e vida do rei espinafre o coração vazio quatro são bons o privado rei boa o privado rei é muito bom você tá acertado é a melhor coisa salvadora boa e para matar esse trafanhoto aqui que dá uns itens bons pegar só ele batei boa e o alho tá forte em mais um balbo aqui mas varinha mágica vamos lá então olhem e aí 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 5 minutos, que era muito mais, o cavalo é tão apelão que é um maluco, muito apelão dificilmente eu morro com o cavalo pessoal, dificilmente, quando estou jogando solo é muito raro eu morrer com o cavalo eu morro, eu morro, eu morro, eu morro, eu morro seis itens bons o esquema desse jogo é subir de level rápido, se você ficar subindo de level rápido você ta feito a máxima de vida vou aproveita pegar mais líder o cavalo é muito bom! Opa! Negócio de fogo! O capo de chamas é muito bom! Escolhe a saca, barinha mágica ou trevo. Vamos ver como é apelando esse cavalo por causa dessa bomba de cereja. Olha, regaça! Muito bom! Olha, um presente! Um presentinho! Olha que legal para escolher! Aí sim! Anel de raios! Para matar os bichos aleatórios! Ae, boa! Bom, agora vocês escolhem! Nossa, esse morcego ainda morreu! Acabou de morrer agora! Quero o item dele! Vamos ver o que é! Alho! 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 Não, varinha mágica! Ajuda, mas eu queria o alho, né? Vamos lá! Tudo bem... O que é bom pra caramba! Vou pegar todas as experiências! E aí a nossa a telépeta já tomando chover aqui para subir 19? 20. Alho, bomba de cerejeira ou armadura? Boa, o bagulho tem que ressuscitar uma vez, aí sim, eu falo que ele é muito roubado esse personagem, mano, olha isso, isso que ele tá level 20 ainda, tá? Só esse detalhe. Xé, monstro. Caramba. Outro presente aí, sim. Vou escolher aqui, Loureiro, me proteger dos inimigos mais próximos, é muito útil também, Loureiro. Loureiro e Alha são muito úteis pra você sobreviver, pessoal. Olha como ele é apelão, mano. Carregasse qualquer um. Meu gafanhotão não tem chance, né? Era esse gafanhoto aí que você tinha medo dele? Arregaça ele. Quero ver que item que ele vai me dar. Boa. Ah, só unitário? Eu pensei que ele ia me dar triplo ou quase, pô. Um presentinho. Um presentinho. Super presentinho, dois turbo. Caramba, aí sim. Que que é esse manaja, velho? Tem coisas aqui que eu nunca vi na minha vida. Vixe, nem sei que diabos são essas coisas, velho. Acho que são todas as coisas fulls. Então, vamos... Deixa eu ver aqui. O que que eu pego, velho? Viral da morte? Que diabo é isso? Vamos ver. Eita, mano. Que louco. Top, hein? Peguei uma arma full, velho. Aí sim. Olha. Olha o cara querendo me ferrar aqui na partida. Vou morrer não, filho. É cavalo. Cavalo é bom demais. Eita, velho. Corri. Cacete, velho. Os bichos... Ah, tem um ressuscitar. Esqueci. Mano. Já acaba. Que intenso, velho. Tem de vida. Acaba isso, velho. É maluco. Nossa, velho. É maluco. Comida aqui em cima. É maluco, velho. O cara queria matar meu cavalo mesmo, hein? O cara é louco. Esse Panic Time é a coisa mais bizarra aqui, velho. Regaça. É maluco. Agora eu vou fazer a festa, pegar uma experiência aqui. Qualquer um deles me ajuda. Ainda bem que eu tinha ressuscitado, velho. Boa. Agora eu subir de level mais rápido. Tem um monte de alma espalhada por aí. Esse jogo é muito da hora. Vamos lá, então. Lembrando que eu faço série dele lá no meu canal, hein, pessoal. Eu acho inicio durante no YouTube. Tô bem no começo do jogo lá. Porque essa aqui é a minha versão da Steam que eu faço live. E a outra é da Game Pass, tá? Essa daqui eu faço live com ela. Só live. E a outra é só série. Nossa, eu subi de level de novo, velho. Fala que o cavalo é apelão. Caramba, velho. Não para de subir de level, velho. Você é maluco. Nossa, o cara não para de subir de level, velho. Você é maluco. Vai subir mais ainda. Já tá no level 29. Olha só junto. Parece muito ficar forte. Isso e tem um katata do Top de 12 aqui. Para minha casagem mais PRESSkal. Temos DEN Mental. Estima aqui. Temos o time. É um tiro de出来... Não é lugar com Deus. Tem uma ideia de raiva dairs muro. o cavalo é muito apelão velho e olha isso que tem de bicho eu que tô matando e cinco que eu já matei e como que serve ele a par manda aqui eu vou vamos lá vamos lá como eu não não estou com um e fazendo a festa aqui e é mais um level e a tá bravo aqui em é louco brabo demais a dançadeira mais um level 3 quitei 5 já Nossa, olha isso! Boa! Quase sete kills eu já matei, 36 já, hein? Olha esse baú aqui, ae mano, triplo, acho que triplo ou quádruplo, vamos ver, tem até quíntuplo, 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 boa mano, cinco itens, cacete velho, nossa mano, agora eu matei hein, que maluco velho, quíntuplo foi top hein, que sorte velho, olha o lobisomem chefão, 37 acho que eu mato ele né, vamos ver, ele é forte pra cacete se o lobisomem aqui hein, morre não, caramba, o lobisomem forte Matei Mais um item hein, 8 kills eu já matei hein, mais coração, boa, vou pegar aquele frango ali, vou recuperar minha vida que faltam 15 minutos pra sobreviver, 14 né na verdade e aí 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 milhão dos bichos que vem ser maluco cavalo é muito forte e aí e aí e aí e aí Aquele Panic Time mesmo, fora isso, esquece. Pô, porra, vou subir de level mais ainda. Fala aí, mais um level. Fala aí, Fala aí, Fala aí. Fala aí, Fala aí. Fala aí, Fala aí. Nossa, mais um level. Mais um level. Caramba, velho. Vou pegar esse item. Ah, é, mais um item. Mais um mauzinho, hein? Dois kit de dinheiro e meio, quase. Mais asa, boa. E vou, vou mais rápido. Chance de morrer. Diminuir bastante. Ainda mais que essa parte é mais apelã. Mais um level. Divirta você aí, pessoal. Agora o bicho vai pegar aqui também, hein? Que apelação, velho. Acho que esse... Cafanhoto aqui bugou. Google mesmo. Vou deixar encher pra usar esse rosário aqui. Nível 46 já, velho. Mano. Pelão pra caramba, esse cavalo. Caramba. Boa, mais um level aí. Se não me engano, acho que é até os 50 que vocês podem decidir as armas. Depois é só frango e ouro. Acho que é isso, vamos ver. Acho que é isso. É isso mesmo, até os 50. É isso mesmo, até os 50. Vou deixar aquele rosário guardado em emergência. Caso vier uma horda gigantesca, eu já mato. Vou tomar conquista pra ter que matar aquela mulher daquela planta. Vou usar pra matar ela. Café flor nela. Quase no final, faltando acho que 5 minutos. Quase 3 feet, não é bem. Quase 3 feet, não é bem. Quase 3 feet, não é bem. Quase 1 level. Quase 1 level. Anti-raio, chicotes ou faca? 3 estão bons. Aí. Aí é muito bom. Vou ficar próximo desse rosário, porque caso eu precisei usar ele. aqui é uma matéria nossa de fire breath em cima a morte nas perto da morte a mata na hora Boa, mais um level. Faca, né? O de raios ou ases? Tanto faz, hein? Descubri uma coisa aqui. O de raios. 49 já tinha. Ficando 50 mesmo que para de subir de level. Para ganhar armas. E atributos. A gente começa a ganhar só com outra coisa. Ai, padre, ele morre. Não. Vai me pegar não, morre. Vamos dar o tempo aqui. O de raios. O de raios. Vou ter. O de raios. Logo, logo já pego o de raios. O de raios 50. Eu falo que esse cara é muito bom, mano. Você precisa abrir esse personagem, cara. É muito bom. Para mim, um dos melhores. Se não for o melhor. O de raios. É muito apelão. Engaçando a chefão da múmia aqui, ó. Bom pra cacete o cavalo, cara. O cavalo é monstruoso. Como o ratinho diz, é um cavalo, né? Lembra o que ele disse? Sempre um cavalo. O cara é um cavalo? É um cavalo, né? O cara é monstruoso mesmo. Chicote ainda. Nossa, vai ficar mais apelão ainda, velho. Mas acho que até o level 50 só que eu consigo ganhar os atributos. Depois começa só magia e... Quer dizer, só frango e dinheiro. Eu ganho guardando aquele rosário ali. Agora é o último nível. Vamos ver se é isso. Cadê o rosário, velho? Eu perdi. Cadê o rosário? Será que ele sumiu? O rosário que estava aqui? Puta merda, hein? Vou procurar o único rosário, velho. Perdi o rosário. Fugindo da morte. Ah, que cacete, viu? Ele está por aqui, eu acho. Vou pra baixo. Está pra baixo. Matar esse morcego. Só pra ver se eu ganho o uso. Ah, achei o rosário aqui, ó. Já bem que eu não fui lá pegar ele. O rosário só em último caso, velho. Deu o trunco aqui. O rosário mata todo mundo da tela, pessoal. Por isso que eu estou guardando ele ali. Tipo, é bom guardar o rosário pro final, tá? Ou quando você estiver quase morrendo. Aí você usa. Se estiver cercado, já era. Manda bala. Vamos ver aqui se eu consigo. Faz um item. Faz um chicote. Dois chicotes já. Tampouco vem aquela mulher lá, que a chefão não. Acho que eu não levo no 25 minutos que ela vai aparecer. Eu acho que no Twitch Mode eu não tenho o máximo negócio. Acho que no jogo normal até os 50, se eu não me engano. Ou 60. Tentei olhar depois, eu não lembro. Tampouco vem aquela mulher aqui. Tampouco. Tampouco vem aquela mulher lá. Tampouco, ele vai aparecer lá. Tampouco vem aquela mulher lá. Tampouco vem aquela mulher lá. aqui tá ali na água cheia tá lá na planta e vocês vão ver que eu vou botar aqui para vocês é uma caixa um pauzinho é uma bíblia boa se eu tiver cercado arregaço os caras e eu sei já de bíblia a decidem asas, loureiro, faca eu nunca vi a faca máxima nem a asa máxima o resto eu já vi o rosário, daqui a pouco ela aparece aqui, aquela mulher isso é o nome dela, aquela planta lá olha ela aí ó, essa mulher aqui ó, essa planta aqui, isso é o nome dela vou esperar acumular mais ainda, ela é chefona, tem uma conquista pessoal, que você tem que matar ela entendeu? me ensinar como matar facinho pronto viu? vamos ver que item ela vai me dar triplo, será? triplo ó, aí sim faca, bíblia e braçadeira ela é a chefona da fase acho que é a Lotus, se eu não me engano eu sou de Lotus, se eu não me engano o nome desse bicho o que é isso? isso aqui eu acho que eu vou ganhar a conquista a conquista você sempre ganha, depois que você morre você passa de fase, tá? como que você tem que fechar o jogo, pessoal? você tem que sobreviver 30 minutos, tá? que vem a morte e te mata aí não tem como escapar da morte literalmente é isso o cavalo é muito bom, velho monstruoso esse cavalo boa faca, loureiro ou bíblia do rei faltam só dois níveis pra gente descobrir a bíblia do rei se é boa, é a máxima, hein? pra mim é muito útil quando você tá cercado a bíblia do rei faca asas, chicote ou faca faltam quatro minutos pra passar aqui bom, vamos decidir ainda bíblia do rei, faca, orb, imã nossa, quanto level, velho vou ajudar vocês que eu quero pegar o máximo aí da faca um vou ver se vai pegar o tiro aí quero ver se eu consigo pegar a faca máxima pra ver como eu nunca vi vou colocar um cavalo, né pessoal eu falo que é um dos melhores personagens do jogo não sei se tem melhor que o cavalo mas nossa, ele é espetacular essas bombas dele aí de cereja são espetaculares vamos ver o raio máximo também ah não, faca, né? quero ver a faca máxima nunca vi deve ter conquista mais uma eu pego a faca máxima vamos ver tenho três minutos pra pegar a faca máxima acho que tem pra cá um negócio de fogo se não me engano deixa eu dar uma olhada que eu guardei pra cá também pra cá eu acho é bugando o jogo de tanto bicho na tela eu vou tentar o raio então pra ver como é eu quero ver como é o anel máximo e a faca máxima acho que a faca só falta um, né? triplo, será? vamos ver ou quase ae, faca máxima finalmente vamos ver como é a faca máxima e dois chicotes nossa, evolução da faca dispara sem interrupções olha isso nossa, velho que apelã olha isso, velho nossa, mano a faca máxima é monstruosa, velho eu vou colocar o orbi, mano pra eu conseguir pegar o... mais level mano, que faca apelona olha isso, velho a máxima nossa, velho olha isso, velho cara, até buga o jogo de tanto inimigo de tanto inimigo, velho vou colocar a orbi, mano de novo vocês escolhem o que vocês quiserem tá, pessoal eu quero ver as armas máximas de alguns que eu não vi ainda a faca eu não tinha visto vamos ver se eu consigo subir mais level aqui daqui a pouco vai chegar a morte em dois minutos em dois minutos vem a morte me matar tentar matar o máximo de bicho pra ver se eu consigo pegar a arma máxima nesse aqui também aqui a última leva passei isso aqui acabou tá mais difícil picote caramba eu não tiro mais o negócio que eu queria, velho vou tentar orb e imã de novo que saco, velho ele vai ver o raio máximo vamos ver se eu consigo ganhar ainda falta um minuto não consigo, hein vamos ver sai mais raio, velho então vai vai um, então picote não sai mais, mano que sacanagem vai a Lorena, então vou ganhar, hein mano falta um minuto um minuto pra ganhar um minuto e quatorze segundos vai Lorena mesmo dois um minuto e quatorze segundos pra sobreviver pessoal só tem asas e orb e imã agora vamos asas então, vai quero ver como é o máximo dela também asas de novo um eu não sabia é o máximo acho que eu não vou conseguir nem ver falta um minuto ainda só um minuto e quatro segundos só tem orb e imã agora não sei nem porque tem a votação só tem ele, velho que idiotice, velho não sei nem porque tem a votação de um negócio que só tem um lugar pra entender não devia ter, né só um aqui que vai ter votação vamos lá 52 segundos, hein terceiro nariz, caramba aí aí agora vai começar frango assado e bolsonas acho que é 69 quando que chega nesse level aí vamos ver se é 69 mesmo vai ficar frango assado e bolsa de ouro agora quer ver? é isso mesmo, level 70 é isso mesmo, é isso mesmo Borda de morcego, velho. Faltam 49 segundos pra passar, hein, pessoal. Se não tiver sobrando com a... Se não tiver com 30 minutos aqui, vai vir a morte. E aí eu vou morrer e acaba. É do jogo isso, tá? Vou catar um monte de moeda aqui, isso sim. Tinha o cofre, que nem o tio Patinhas, filho. 30 segundos, pessoal. Ah, o raio já tá no máximo. De todos os itens que eu peguei, eu já peguei todos no máximo aqui. É isso mesmo, ó. Todos os itens que eu tenho, ó, já tá no máximo. Tem uns que não dá pra pôr no máximo, tipo o alho já tá, ó. Depende de quantas coisas eu ponho. Deve ser isso. Dezenove segundos, hein. Dezenove segundos e eu ganho. 14 segundos. 13. 12. 11. Mais bolsa de ouro, hein. 21 que eu matei, mano. Eu vou matar 22 ki nessa fase. 10. 12. 8. 7. 6. 5. 5 segundos pra morte vir me matar. 4. 3. 2. 1. Acabou. Agora vai vir a morte. A morte aí. Não dá pra matar a morte, tá, pessoal? Ela te mata mesmo. O mais forte que você esteja, ó. Ela não morre, ó. Matou. Mas aparece stage clear. Quer ver, ó. Stage completed. Passei. Ó lá. Derrote a Vênus azul, ó. Tá vendo? Eleve a varinha mágica. Ganhei várias conquistas. Evolua a faca. Ganhei 5 conquistas. Evolua o machado. 5. Desbloquei o modo hiper para duas fases. Tá vendo, ó. A Vênus azul gigante, ó. É maluco, mano. Deixa eu ver se tem novo personagem pra abrir. Tem esse mortácio, né. Ah, já passei, ó. Com a fábrica de laticínios. Floresta insana. Aparece as fases que eu já passei com cada personagem. Não tinha visto, ó. Que legal. Imagina. Eu viciado? E um pouco. Vou ver se eu compro. Deixa eu ver quanto que é ressurreição aqui. Mais classe de ouro. Mita a quantidade de velocidade de vida. A quantidade de frequência dos inimigos em 10% por classe. Ressurreição é 10. Que cacete, velho. Vou colocar ganância. Magnetismo. Cacete. Agora você me assustou, velho. Filha da puta. O cara me pegou conceitado pra me ferrar, velho. Agora você me assustou, seu filho da puta. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui agora... Cavalo é muito roubado. Não dá nem graça pegar esse cara, velho. Eu vou com o Antônio. Que é o classicão aqui. Apesar que falta passar com o cavalo na segunda fase, né. Vamos pra segunda fase com o cavalo. Essa aqui eu não... Torre de galo. Anísseis verde. Vamos ver aqui como é. A segunda fase é difícil, hein. Vamos lá. Posso tomar mais rápido e... Vamos lá, pessoal. Passar com ele aqui nessa fase também. Aí eu vou ver como libera o personagem. Vou mostrar pra vocês que tem um... É a bruxa? Acho que eu já... Eu não liberei ela ainda aqui, né. Sério, eu... Eu liberei ela. Vamos ver se possível liberar aqui. Bom, vou ajudar vocês. Vou colocar aqui... Vamos ver varinha de fogo? Como que é, no máximo? Bora? Descobrir? Bora, então. Esse jogo é muito da hora, velho. Você tem que abrir o cavalo, velho. Você vai curtir pra cacete o cavalo. Vamos tentar ver, então... A bíblia do rei, no máximo? O jogo é muito da hora. Praçadeira, tomo. Vamos tentar também ver a... Cruz. A cruz e o... A chama. Vamos lá, então. Asas, coração vazio. Buildar ele assim, né. A cruz e a chama. Esse é a... A coisa do... A bíblia aqui. Uma dica que eu dou pra vocês também se darem bem nesse jogo, pessoal. No começo, não tenha medo dos bichos, tá? Vai em cima deles. Armas disparam mais projéteis. Nunca vi esse. Vou por esse. Eu comprei agora. As armas disparam mais projéteis. Aí sim. Vou capelando isso aqui, hein. Aí, ó. O esquema do jogo é ir farmando, pessoal. E indo em cima dos inimigos e vendo quais são mais fortes, quais são mais fracos e pegando as estratégias e esquemas aqui. Eu vou tentar abrir a bruxa aqui nessa fase. Vamos ver se eu consigo abrir. Ela é secreta aqui. Então vamos lá. Varinha de fogo. Quero ver a varinha de fogo máxima. Deve ser muito louca, mano. E aí, ó. Rousse E aí E aí E aí E aí a filha do rei não vou colocar a varinha de fogo dois poder ver como é o máximo da varinha de fogo que eu nunca vi e vários que eu não vi o máximo a bíblia não vi a varinha de fogo varinha mágica a cruz E aí 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 a nossa cara quer colocar fone que tá aí nesse leve aí você quer me ferrar mesmo velho é maluco para que time tem que ser bem mais avançado a correr morri velho level 10 que me pôr panic time velho aí você quer zoar com a minha cara velho não dá velho Panic time como level 10 eu morri no level 530 com ele velho bom vou tirar o modo do Twitch aqui eu vou fazer um na raça aqui mostrar para vocês onde não vai eu vou com o Antônio dessa vez o Antônio volta para socorro com ele a segunda e a terceira né vamos lá então com o classicão Antônio aqui apesar que eu não fui com essa caveira né deixa eu ver essa caveira como é Mortácio o Padre Quevedo aqui também o Paul Irmã Clérice eu não fui com nenhum desses esses daqui eu já já joguei esse 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 aqui eu já joguei esse aqui já essa aqui não nem o do Mario a graça em velocidade mais 40 por cento vou com esse velho aqui a mão mas aí eu tenho que passar os outros né vou tentar de novo com o cavalo vai e pere que tá aí me regaça level 10 ainda esquece tem que fazer não tem milagre sobreviva esses bichos explode você rapidinho e é um tal Deus tá aqui também é um jogo que eu não lembro qual é o alho acho que tem um jogador de Portugal chamado Elstak aqui agora vai varinha de fogo de novo É, então, falei? Fiquei de Portugal, se não me engano Ah, achei de rir quando eu ouvi falar dele Eu vi ele na hora do coragem Bicote Me ajuda muito Falei de fogo Dois Tomar uma água Uma rinite monstro Falei de batalha Acabou de colocar batalha aqui Ah, suave Oito minutos, acho que dá pra acabar Ou não Vamos lá Abima Penafre Toma cerejeira Muita vida Devolução Nova E oito Oito Um. Um. Dois. Agora sim. Agora faço a festa. Nessa fase aqui o objetivo é matar o Homem Invertido. O Hanged Man. Ele é um dos últimos que aparecem também. Faltando 5 minutos se eu não me engano. Eu nunca matei ele ainda. Porque sempre os bichos dele me matavam antes ou eu fugia dele. Tem muita vida esses últimos caras. Vamos ver se eu encontro ele. E com a bomba desse herejeiro eu mato ele. Vamos ver que o tempo ia ganhar. Parado só. Beleza. Parinho de fogo. Vamos ver o trailer. vocês escolhem aí mas eu vou pôr minha opção aqui também e ganhar por votação beleza mas vale pediram olha olha aí olha regaça muito bom pode escolher qualquer um e todos eles são bons eu só vou pegar os que eu eu precisar no momento aqui parece eu não vou pôr não eu falei qualquer um aí também só de problema e aí e aí Boa, menos pentagrama, tá pessoal? Então eu vou botar aqui, pra não ter problema Pentagrama não dá, horrível pentagrama Pentagrama não dá não Pra mim, mais prejudica do que ajuda Pentagrama não dá nem de fogo Quero ver a varinha de fogo máxima Lembrando pessoal, se tiver gostando Da live aí, eu faço série lá no meu canal Tá bem no começo, mas tá bem legal lá Muito bom esse jogo Merecido ser escolhido um dos melhores do ano Bom, você escolhe qualquer um aí E daí eu nem vou botar Tanto faz pra mim Ah, nascer temporal, ótimo Eu botaria nesse também Muito bom Paralisa os caras Ainda mais inimigo Apelão Melhor coisa Bom, volta aí também Eu não vou botar nesse aí Vou botar só pra deixar as armas full aqui pessoal Corte, tá Beleza Olha, um livro Tomo vazio Ah, é o free passive que você colocou Entendi Por isso que apareceu um livro do nada Tava estranhando Matar essa múmia aqui pra ganhar outro item bom Boa Pode escolher a vontade Só quero deixar a chama no máximo Faltam mais quatro Vamos ver o item Vou pegar no baú Matar a múmia Aê, boa De fogo Botou um três Então Carinha de fogo Deixa eu ver lá no máximo Porque eu nunca vi Tem várias armas que eu não vi no máximo Tá, pessoal O chicote O alho é muito bom no máximo Esse eu vou botar Carinha de fogo Que nível seja Eu vou botar também tá Alho Fazal Os rapazes aqui dão uns bichos muito chatos mais pra frente. Ó, o Rosário. Não é pra pegar o Rosário, cacete. Ah, peguei sem querer. Se eu achar outro, eu pego pra mim. Deixou guardado. Pra matar o chefão do final. Rosário é ótimo. Calma, achei outro. Boa, boa, boa. Vou deixar guardado ali. Aquele Rosário. Pra emergência. Se precisar dele, eu uso ele. Tá lá na direita. Então, beleza. 早分. O Rosário lá, boa. 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 com certeza vida né mas eu deixo vocês escolherem E aí e a vida é ser a fase que eu dou a dica de sempre colocar vida quando tiver uns 10 minutos que é só que aí o bicho pega né e muito inimigo nessa fase e o vale é bom ele me protege bicho a lá e as vales explode lá para o outro lado senão ele fica me explodindo toda hora que eu o que eu faço com a sua pilha aqui de monstro o que é que eu tenho que fazer Pronto Olha o que tem lá Vamos dar Anel, boa Raio Aí sim Mais um projeto esse Aí sim Ajuda bastante Raio Legal de parar o tempo Rosário tá aqui de boa ainda Suave O bom desse jogo é que os itens não somem Então isso que é bom É uma estratégia boa você criar Deixa o item parado lá de boa Faz o que você quer e pronto A maior coisa do jogo é isso Que não some os itens Só que você tem que saber onde tá Pegar alho aqui só pra me proteger Nove minutos já hein Faltam 21 Sem chão ainda Olha é bom demais O personagem é muito bom Chama cavalo ele tá pessoal Muito bom É nessa fase que você abre ele Vou ver se eu acho a bruxa Que é secretona Ela fica lá na frente Se eu não me engano Lá na frente Vou lá procurar ela Se eu acho Já que é Com o começo aqui ainda Depois eu volto pra achar meu rosário Vou procurar a bruxa Personagem secreto aqui do game Bom pode colocar qualquer coisa aí Ah vou colocar o alho Pra deixar no máximo Vamos lá Isso daí eu ponho pra eu ficar no máximo Boa Boa Professor Boa Sufotam Ah by deixa eu Não conseguiu me explodir ainda Filha da mãe, velho Ah, tem Vamos ver quem tem, eu vou pegar Orbe e imã Mais um Aí vocês escolhem a vontade Eu vou decidir pra deixar full aqui as armas que eu não fui ainda Vou procurar a bruxa onde tá ela pra abrir Aproveito que eu procuro vida Porque ela fica lá no aprentão Vai cá Boa, mano Aí sim Caça, olha o bicho Alho Três Pra você achar o personagem secreto, pessoal Você tem que olhar aqui na fase e achar um caixão Não sei se ele surgiu no final da fase Eu não sei dizer Eu sei que eu já encontrei ele É um caixão preto Você quer um inimigo, não Mas é um personagem secreto Cuidado que o bicho pega Boa Boa Aí, máximo aqui Farinha de fogo Pronto Vai ganhar mais uma conquista Pronto Agora vocês podem fazer o que vocês quiserem Tirando qual que era o outro que eu queria Ah, aqui é mais um que eu queria Sem problema Agora eu já tô satisfeito Ah, aqui o item Olha aqui o item eu vou tirar Uma água, tudo isso Eu vou procurar a bruxa pra liberar ela Eita, que que é isso? Caveira aí Chamas infernais Ah, é o máximo, ó Nossa, que louco Olha, são um monte de bola de fogo no máximo, velho Que louco Mas caveira, ó Chamas infernais, chama Da hora Ah, é mais uma arma que eu nunca tinha visto Da hora demais, velho Curti Peguei essa caveira aí Chamas infernais Mais uma arma Fua aqui Bicote, beleza Bicote, boa Bicote full Também possível Se eu tô tentando deixar o alho full É, não tô muito forte ainda Mas eu tô tentando sobreviver aqui Pode escolher Quero ver se eu acho a bruxa Tá por aqui, ó Que é Drawner Nunca vive Mostra de lama aqui Eita, que porcaria aquela aí embaixo, velho É, o tal do Drawner, é isso aí Puta morte Fica lá embaixo, mandando um bagulho Chicote, boa Vou deixar o chicote full logo, logo, hein E vocês Beleza Matar um monstro de lama aqui Eu também já consigo fortificar pra caramba, meu cara, hein Deixa eu fazer uma coisa aqui enquanto isso Ah, mano Já foi Tá Olha Que bichinho louco aqui embaixo Olha só um vazio, com certeza Vocês escolhem, pode ficar à vontade Esse Drawner não acaba, não? Finalmente, fugiu Boa Vou colocar aqui só pra deixar no máximo Tá um chicote Três Matar esse morcego pra ficar mais podão Ah, tem Boa Vocês podem escolher Vou botar um pra eu deixar o alho full Eu acho Acho que o alho não dá pra deixar mais full Porque eu já deixei um, né São duas no máximo Fica mais perto Acho que o chicote fica muito full Vamos ver Já matei nove kit de bicho, hein Caramba Tô leve Vou botar pra ajudar ele, velho Haja Coisa, mano Depois eu acho a bruxa pra liberar ela É por aqui que ela fica Não sei se eu libero no final da fase Ou ela aparece aleatória por aqui Bom, vamos ver Ah, vamos ver Vou botarolan Um vamos ver Vou botar o 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 coisa máxima né chicote máximo o 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 aí sim falei que ia ganhar chicote máximo se eu matasse ela pronto tô chicote máximo boa a o 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 personagem ganha 10 apresenta mais de moedas de ouro aí sim máscara de pedra nunca tinha encontrado e olha aí pessoal e de novo E aí e de novo os dois que de moeda em a nossa mais uma vez cacete é bom eu sei que o danzinho tem bom então eu soube só o vazio boa procurando onde está aquela bruxa escondida só que ela tá pra cá é capaz falei de novo pessoal vou tirar na caça da bruxa aqui essa pra cá não 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 mais uma vez só vou colocar lanceta para deixar a futa a seta temporal é só achar bruxa é que essa bruxa passa pra cá eu vou pegar leve 50 em é só tá as minhas são muito altamente o lance é temporal vou pegar full aqui vai faltar mais duas depois desse aqui no belezinha boa boa mano fantasma vai ser um chato pra cá se tiver aqui ela aqui ó pessoal o pessoal secreto o personagem secreto tem que matar todas as caveiras aqui antes aí você salvar ela que eu vou mostrar pra vocês aqui ó mata todas as caveiras depois que você matar você salvar ela olha lá o personagem secreto viu é isso mesmo você tem que ir até o canto olha lá valeu e ata cavalo mas o vampiro está em outro caixão ó paródia do do Mario né que está em outro castelo olha lá você abre esse personagem Giovanna Grana chama ela ó nunca joguei com ela ainda pessoal depois eu vou abrir e a gente testa viu como tem um personagem secreto aqui falei pra vocês achei muito na sorte ela a primeira vez vou lá perto do meu rosário que eu preciso matar aquele outro cara lá vou colocar aqui o anel vou matar outro cara lá depois por isso que eu vou lá atrás do meu rosário agora viu como que tinha um personagem secreto aqui falei pra vocês eu acho que tinha estava viajando é que a outra vez encontrei no final da fase né mas ela fica toda hora lá acho naquele canto só ver aqui tem ativa tomo recarga mais rápida recarga reduzindo 8% também sim lá perto do meu rosário tanto faz aí pode escolher qualquer um deu 12 minutos pra sobreviver lá perto do meu rosário vou pegar aqui lá perto do meu rosário o rosário era por aqui né a cabeça tomar cuidado para não pegar ele senão vou dançar é por aqui daqui depois daqui eu acho que eu deixei guardado aqui beleza pode escolher qualquer um aí pessoal não 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 O que é isso? Mas esse cara aqui não, tá? É um outro. Esse aqui também é chefão, mas não é esse aqui que tem que matar, não. É um outro. Faltando 5 minutos que ele vai aparecer. Vocês vão ver. Eu só vi ele uma vez. Tem que ficar aqui na frente. Vou pegar aqui a lanceta temporal. 2. Só vai faltar mais um pra pegar o nosso. Cadê no rosário, hein? Ah, cacete. Eu falo que ele é um dos melhores, velho. E não foi o melhor. É nessa fase que você abre ele, mano. Você fica matando 5 kills de cabeça de leão. Acho que essas porcarias aqui, ó. Aí você vai abrir. Muito bom esse cavalo. Vamos testar a bruxa depois daqui. Aí encerra a live. Quero ver como é a bruxa. Tá procurando o meu rosário. Isso sim, velho. Já tá por aqui. Já tá aqui, meu rosário. Tá. Pra ser temporal. 3. Cavalo é muito bom, velho. Eu tinha falado pra você que era o melhor personagem que eu tinha jogado. Tá pra cá, meu rosário, velho. Caramba, mano. Eu não acho o meu rosário. Será que tá mais pra frente? Vou botar pra cá. Bom, decidem aí. Mano, cadê o meu rosário, velho? Eu não acho. Já tá aqui, ó. Faz essa área. Tchau, tchau. 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 Ah, tem o mercego que ficou falso, só pega o item dele Orbi, irmã. Beleza Sim O cavalo é monstruoso mesmo Muito bom Você vai pirar se eu jogar com esse cara aqui Nossa, achei um outro rosário escondido Mas não é o meu rosário ainda Ele tá pra cá, velho Aqui, ó Daqui a pouco vai aparecer o bichão, hein Tem que matar também, que eu não matei ele ainda Junto com a Venus, ó O Ranged Man Homem enforcado Aqui, ó, achei o rosário Beleza Falei que era pra cá? Ó o meu rosário ali, ó Vou ficar de boa aqui agora Esperando o chefão Ele vai aparecer nos 25 minutos, se não me engano Vou ficar de olho aqui Mas quando ele chegar, eu já pego o rosário e mato ele rapidamente Olha aí, pessoal Anel de raios, Orbi, irmã Ou máscara de pedra Tá farmando pra cá Quando aparecer o bichão, eu já pego o rosário ali Detalhe, pessoal Ó, esses fantasmas aqui são mega apelões, hein Os daqui que tão lindos aqui São muito fortes esses fantasmas Essa bomba de cereja dele é muito boa, mano Pegasse A bomba de cereja dele é monstruosa, mano Nossa, eu já matei 22 kit de inimigos, pessoal Pegassei pouco, né Aqui, ó Oba, triplo Se não for quadro, vamos ver Boa, asa, raio e Orbi, imã Mobilidade Vigar os itens Faltou um minuto pro bichão aparecer, hein Ranged man Vocês vão ver ele, acabou Boa Vou colocar anel de raios pra deixar full também Mata mais fácil os caras aqui Quero ver onde tá meu rosário, velho O ranged man vai aparecer logo, logo Mano, cadê o rosário, velho? Mano, cadê o rosário, velho? Tanto tem inimigo, eu não sei onde tá Tá pra cá, eu acho Capão vai aparecer o bichão, hein? Langed man Pessoal, deixa dois itens agora no máximo O resto já tá no máximo, né Rosário, tá ali o rosário, boa Rosário tá ali Só ficar de olho que daqui a pouco vai aparecer o bichão Lá, o ranged man Já pega o rosário, já mata ele facilmente Aqui Aí só segura cinco minutos e acaba a fase Hum, esse aqui Não sei pra que tem um só votação Cara cagado no pau Nisso aí Ah, agora é o dinheiro Cadê o ranged man, vai aparecer Vê Um bichão grande Não sei se ele vai aparecer Dinheiro Deixa eu ver se eu pego mais de quatro ki nessa fase Vou abrir a bruxa, ela e testar ela Agora encerra a live, beleza pessoal? Por hoje Foi da hora, hein? Cadê o grande ranged man? Vai aparecer, quer ver? Mano, perdi o rosário de novo, velho Ah, tá ali Ah, ele aqui, ó Ranged man aqui, ó Aqui do lado direito Tá vendo o cara com Um bastão É ele, ó Aqui, ó Esse é o ranged man, pessoal Aqui, ó É outro que você tem que matar Que é secreto, ó Ele aparece faltando cinco minutos mesmo Aqui, ó Ele paralisou ele Nem tá dando direito Ó, esse aqui, ó Esse é o ranged man, ó Vou matar ele logo, vai Pronto Ah, não matou ele, não Cara, o bicho é tão forte Que nem mata com o rosário, velho Chefão, você não mata com o rosário, então Pelo visto? E só quando ele estiver morrendo Vai tira a vida, pelo visto, né? Vamos ver aqui Arregaça ele Caramba, que cara forte O cara não morre, velho Tô arregaçando o bicho O bicho não morre, velho Pensei que com o rosário Ia matar ele na hora Matou, não Tá esperto Pra não morrer com esse bicho Eu já peguei quatro kit de moeda Boa, mano Que bicho forte Esse rang de man, velho Acho que eu mato ele Vamos ver Matei finalmente Pouco Pouco apelão, né? Vem, Edman Matei ele É isso mesmo Faltando cinco minutos Ele aparece Vamos ver o que que é isso Anel Supremo, será? É isso mesmo Ciclo de raios Nossa, nunca peguei esse aqui, velho Vamos ver como vai ser Nossa, olha o raio agora, mano Presta atenção no raio É maluco, velho Olha o raio Ah, quando você mata o chefão Você pega a evolução suprema, velho Também é mó difícil matar o chefão Tem vida pra cacete, velho Olha o raio agora Presta atenção Olha lá Pouco apelão Olha Nunca tinha pego o raio no máximo Só segurar quatro minutos que eu passei a fase Nossa, que apelação o raio máximo Surreal o bagulho máximo, velho É maluco, velho Raio supremo é pouco apelão, hein Será que eu vou tirar aqui agora? Acho que eu já tô máximo tudo Ah, dinheiro, dinheiro, dinheiro Pelo menos tá valendo Eu pego cinco o que se bobear aqui, hein Vamos ver Pô, capelão, né Olha isso, velho Os raios Regaça, velho Vai farmar aqui pra ganhar dinheiro, velho Tá trucidando as medusas, velho Olha Que apelação, velho Olha isso Até maluco Vou fazer um teste Opa, porque eu tô botando errado A volta Cavalo é pouco apelão Sim, com certeza Nossa, velho Olha isso Mano, olha isso, velho Surreal, velho Parece que é pipoca, velho Você é maluco, mano Capelação monstruosa Também o cara tá full em três coisas, velho O raio, o chicote e o fogo, velho Pô, parece muito fácil, né Mano, que apelação, velho Meu, dá pra farmar e ganhar muito ouro ainda aqui Tô sem skin de ouro, velho Eu vou conseguir uns oito kiss e pá, hein Vamos ver Nossa, velho Olha isso Mais um olho Nossa, velho Nossa, velho E é isso, velho E é isso, velho Humilhando os bichos aí, pessoal Pra vocês Olha isso, velho Não mesmo, mano Me chamou um monstruoso, velho É um cavalo, né Medusa Toma um palco e dá até dó, velho Olha isso Nossa, velho Olha o que eu farmei nessa fase, velho É a fase que eu mais farmei e mais matei bicho Com 30 aqui, velho E nem acabou ainda Pra pegar acho que uns 40 aqui se pá, hein Vamos ver Mais dinheiro aqui ainda Mais dinheiro, velho Só uma bolsinha Mão de vaca, hein Medusa, mão de vaca do cacete, velho Mais dinheiro Mais uma bolsinha de ouro Aí Falando Acho que eu consigo pegar um set aqui de moeda Se pá, hein, mano Vamos ver Nossa, velho Carregaço Os bichos Eu tô leve 78, mano Muito apelão, velho 79 80 30 aqui de bicho eu matei, velho Você é maluco, é muito monstro, velho Mais de 30 aqui, né 31 que vai dar aqui, velho Nossa, velho Olha isso Vai dar 31 que, quer ver Falta 1 minuto e 11 pra morte me matar Nossa, velho O cara é muito apelão O cara não para de subir de level e ganhar dinheiro, velho Tem que ter um que eu matei de monstro já, velho Mais um level É maluco, velho Apelãção total desse bichinho Uma, noco Nossa, velho, olha isso. Olha, o jogo? Maluco. Não mesmo. Ela voltou a tela normal, que tinha dado pau, que susto, velho. Faltam 40 segundos para aparecer a morte e me matar. Fala. Siga. caralho É muito não, vai. Faltam... quantos segundos? 32. 28, 27 Para de subir de level Vai captar logo logo 7 aqui de moeda Para de ganhar level Você é maluco Ó, tá pouco pra ganhar 7 kit de moeda, hein 20 segundos pra morte me matar, velho 17 16 15 14 14 Mais ouro Deixa eu ver se eu mato a 32 aqui A gente não vai dar não, faltando de... Acho que eu consegui 7 kit de moeda, hein Vamos ver 15 15 15 15 16 16 16 a morte pronto a morte não consegue matar a morte tá pessoal só mais um level velho opa coloquei zero é um sete aqui de moeda velho 31 que eu matei velho e-mail a morte me perseguindo vai matar logo logo tem duas mortes velho outra morte aqui ó nunca tinha visto essa e duas mortes então e mais um level caralho e a saideira aqui eu vou fazer com a bruxa mas eu vou tirar o tweet molde tá pessoal quero ver como é jogar com ela agora eu vou morrer com certeza olha o bom olha o bom não dá para matar ela matou e é maluco noventa e seis velho me tem pouco né e oito conquista velho é a bruxa na biblioteca ó encontre abre o caixão na biblioteca encrustada enquanto uma máscara de pedra alcance o nível oitenta cunhata cavalo preenche a cinquenta registros na coleção evolua anel de raios evolua varinha de fogo desbloqueia o modo hiper para a terceira fase normais para três fases normais e é maluco deixa eu ver só uma coisa que eu sou eu vou tirar o modo 9 quilos de moeda eu vou tirar o modo do tweet aqui rapidinho porque porque eu quero fazer um teste aqui quero ver como que vai ser tirar aqui como que faz e deu pau na minha tela peraí pessoal porque minha tela tá assim velho deu pau deixa eu ver se eu consigo conectar de novo peraí pessoal deixa eu pensar aqui como que eu faço vou botar minha tela aqui bom tirei aqui o modo tweet vou colocar agora para abrir ela aqui ó essa aqui ó Giovanna chamar ela tem um por cento de velocidade projetos a cada nível vou colocar os aprimoramento aqui ou eu vou juntar para pegar olha rolar novamente duas vezes por classe permite que você obtenha escolhas diferentes ou subir de level quero pegar ressurreição aqui vamos lá então minha saideira aqui com esse personagem aqui Giovanna vamos lá então vou tentar ir nessas essa aqui ocio cidade não tem planícies verdes né vamos ver como é que é essa aqui planícies verdes vamos ver como é modo hiper modo vida dos inimigos 100% depois eu ponho ah abri o modo hiper agora que legal vamos ver a primeira fase hiper então como é ah hiper aqui na primeira é mais ouro ó ah cada fase tem um negócio hiper ó deixa eu ver aqui vem dá ó mais ouro ó mais velocidade de novembro de ah cada fase tem um hiper deixa eu ver aqui é isso mesmo ó então vamos lá jogar com ela vou colocar vou colocar pensar aqui relíquias na fase eu vou jogar essa última fase aqui com a bruxa só para ver como é vamos lá vamos lá ela é rápida em mas ela tá com o que? esse gato louco aqui ah o gato dela que mata o bicho interessante boa bruxinha vamos ver como vai se jogar com ela a primeira vez jogando com essa bruxa aqui mais alho porra bem melhor pelona hein por isso que ela é secreta velho tem a pelona ela vamos ver se eu passo com ela velocidade base aumenta do gato dela o gato dela é bem útil mano puxa ela ataca dois gatos agora acerte o gatinho dela é bom hein eu vou tentar deixar a pomba no máximo aqui apontando para ir para baixo não sei porquê vou lá para baixo então mais alho mais alho por ti jogar com ela viu mano da hora também por isso que ela é secreta eu descobri na sorte ela velho fazendo série vai ter vários outros personagens secretos e aí e aí e aí e aí e aí eu tô achando dela curtiu hein eu curtindo aí pessoal é interessante o que tem que bichão aqui mano e aí o gato ficou preto civil e aí parece um gato preto agora pior que não velho conforme você vai jogando que conforme você vai matando os bichos você vai fazer isso eu fiz queira vai acontecer queira queira é queira com queira me não é é queira com Eu curto personagem ágil. Ela é bem ágil. Eu te amo. o chefão achou um item aqui, muito dano Vou tentar abrir esse baú aqui, vamos ver aqui, ó Ó, um gato supremo parece, hein? Vamos ver, o que é esse gato aqui? Para um projétil esse, nossa, mais um gato ela vai disparar Mais alho A pomba com a bruxa é boa, hein? Tá dando certo aqui A longa distância, né? Colocar um loureiro para proteger ela Vamos ver se eu consigo passar com ela Eu nunca passei essa fase É a segunda vez que eu estou jogando ela Mais um loureiro para proteger Vou lá atrás do item aqui, da relíquia aqui Eu nunca passei essa fase Não, deixa eu passar, velho Consegui Vamos ver o que tem lá embaixo Puxa, me ferrei Não, ainda não Bom que ela é rápida Caramba, mano, esses dragões não param de passar Vou esperar a brecha Vou esperar a brecha para passar, hein? Olha, esse não passa, não Caramba, mano O bicho não para de passar lá embaixo, velho Como que eu vou passar por eles? Matar eles Matar eles, pelo visto Acete Alho, boa Eu consigo matar mais rápido Esse bicho Vamos lá Ah, pararam Nossa, finalmente Isso é maluco Pararam nada Ganhei uma caveira gigante agora E mais gato Vamos ver quem lá para baixo Eita, sacra Eita, sacra Eita, sacra Eita, sacra Ah, lá para cima Ah, lá para cima Onde que eu nem vi a relíquia Onde está a relíquia? Vocês viram? Onde está a relíquia? Nossa, velho Me ferrei Não sei onde que eu estou mais não Olha eu estou ferrado Parabéns 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 É para cá, hein Por aqui E passar batida E passar batida E nem vida Para baixo agora Por aqui Onde está essa seta, velho? Ali, olha O item Ali, olha mais um pássaro como é que tem eu peguei o jogo me trolou por causa do baú aí mais uma pomba boa nunca peguei ela a máxima também vamos ver se consigo e aí e aí e aí e aí e aí Anel Máximo? Será? O que é isso? Deixa eu ver. Ah não, eu paro um projeto floreiro. Nossa, velho, olha agora. Atrás da relíquia aqui, velho. Acerte. Ali, achei um item. Será que é isso aqui? Aumenta a duração dos efeitos das armas. Boa. Onde está essa relíquia escondida? Acerte, mano. Nossa, quase morri, velho. Morrendo. Agora me tem. Vou achar essa relíquia. Vou até morrer, mas vou pegar essa relíquia. Merda. Merda. Esses candelabros, velho. Boa. Olha o gato. Olha o gato. Aumentária. Olha os gatos tretando, que engraçado. Mais ralho. Mais ralho. Esses pés, velho. Feito de vida. Preciso de vida. Preciso de vida urgente, mano. Os gatos dela quando brigam são muito bons, mano. Regaça. Vou colocar a pomba no máximo aqui. Passei de escada, não deixou passar, velho. Achei um frango. Mais um gato. Ah, já gato, hein? Caralho. Não, esse cara não deixou passar, velho. Como eu vou pegar a relíquia? Tem que passar na força aqui. Tentei assim, senão não consigo passar nunca. Maluco. Diz que esses gatos arregaçam os bichos, hein? Da hora ela, viu, mano? Outro personagem muito bom também que eu não conhecia. Chegando a relíquia. Caralho, velho. Porra. 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 A pomba do rei também regaça os bichos, hein? A pomba também é muito boa, né? Difícil de escolher qual item é melhor aqui do ano. É muito bom os itens. Você não tá nem no máximo ainda a pomba. Você só acha relíquia, nem baixo. Nossa, também fecharam de novo. Ah, é lá em cima a relíquia. Onde tá, velho? Bosta de bicho. Pra cima. Aqui, ó. É um baú de novo, tá me enganando. Mas, pelo menos ajuda. Quando você acha o baú, ele fica apontando pro baú. Por isso que confunde. A relíquia é lá embaixo. Ah, pelo menos eu aumento a área de ataque. Tá valendo. É lá pra cima mesmo. Eu deixei passar alguma coisa. Outro baú. Vamos ver. Incrível. Cara, algum baú, certeza. Se o Jô quer me confundir. Caralho, velho. Vou morrer. Baú. Vamos ver o que tem aqui. Tomara que você já alhe o máximo. Não. Você alhe o máximo e me ajudar, hein. Mas não é. Tô apontando lá pra cima de novo. Como é que é o outro baú? Só me falta essa. Vamos ver o vídeo. Tá valendo. Tá valendo. Acho que ela bugou, hein. Ah, não. Deixa eu bugado. Eita, quem é esse cavaleiro aqui, velho? Está apontando lá pra cima, velho? Não tentei nem nada. Negócio de sorte. Vai ter o cavaleirão. Vamos ver o que tá jogando. Nossa, os gatos dela quando brigam é ótimo, mano. Regaço, bicho. Que que é isso? A bíblia máxima? Será? Será? O que é, hein? Ae, bíblia máxima. Nossa, velho. Ela é vermelha. Olha isso. É infinita. Quero ver se eu acho onde tá o item que tá apontando. Pra cima. Tá me atacando que eu não tô entendendo isso. Eu tô matando todo o bicho em torno. Pra baixo. O que é? Eu acho que não tem muita. Isso. E aí 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 Mano tá apontando pra cima depois pra baixo e fazer não sei pra onde velho eu não entendo nada é zoeira se não é possível E aí 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 e pra cima tá falando E aí a barata e assim Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Meu caramba Mataram Quem me matou? Acho que os gatos me matam também, velho Dá hora de jogar com ela, hein? E a Shone para o nível 7 15 minutos com Giovanna Revolou a Bíblia do Rei Bom, eu vou fazer, acho que uma saideira aqui, peraí Vou jogar uma coisa aqui Vou ver só uma coisinha aqui Vamos ver... Vou fazer a saideira aqui, vai Deixa eu ver se eu abri novo personagem, não, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar com o cavalo na última fase E aí eu encerro a live, beleza? Colocar esse aprimoramento aqui Do máximo quase Pronto, eu vou tentar com o cavalo na última fase aqui E encerrar a live por hoje Se eu morrer, eu vou ganhar, tá ótimo Vamos lá então Nunca fui com o cavalo nessa fase, é a primeira vez que eu vou Vamos lá então Saideira aqui Morrendo ou ganhando Acabou a live, tá? A bruxinha ainda só teste Quero ver me matar tão fácil como... O cavalo Agora vocês já estão ferrados Olha, o coisinho ficou preto Virou um corvo preto do mal Que louco Paralizado os inimigos Nosso cavalo é muito fácil de jogar, galera Não se compara Eita, pelota Aquele verdadeiro personagem que esse cara chama de roubado A bruxinha também é muito boa, mas ele é bem melhor Olha isso Duvido nada que acabe o jogo com ele agora Vamos ver Se eu estou com sorte ou não Eita, pelota Vai, pal Tá indo aí, mano? Vamos para dormir Vai, pal Mais alho Mais alho Descendo pra cá Pra cá Vamos matar esse bicho aqui pra ganhar um item melhor Se eu tiver poder pra matar ele Esse bicho no começo aqui Bombadão aqui é mais difícil Acho que eu venho assim Vamos lá Eu não tenho uma arma boa pra atirar, né? Só as coisas aqui Vamos ver se ele consegue atirar agora Agora foi Vai começar a atirar mais Boa, matei Vou pegar o item aqui E com mais paul de rabo Mais armadura Boa Vamos lá então Saideira aqui, hein? Boa Vamos lá Vamos lá Ah, tá escala que eu ganho de hoje, tem uma... Ah, não, ok. E aí Mas olha E aí sei lá, vamos encharpar a frente passou o Onix, né? o pokémon Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, vou pegar aquele pau ali, quando eu matar todos esses bichos chatos, não é possível passar. Nossa, não acaba esses bichos chatos, pegar o item ali, acabaram finalmente, acabaram nada, me encheu o saco, vou pegar o item logo, uma água, sai dele aqui, correndo, ganhando, acaba live, tá? Vamos lá, bora, crescendo, pegar essa relíquia aqui que eu quis achar. Muita forma é fácil, botar esse cadeirão aqui, é muito bom. um pássaro a evolução dele sei lá Eu vou dar um outro, né? Eu vou dar um só, eu acho que eu peguei a galera Tá matando geral Avala é muito mais fácil, se não se compara Avala é Avala é Boa Avala é Avala é eu pego vou colocar carinho aqui aí o a , e , e o assim e e e e ... a e e e e e e e aí e aí e aí e aí e aí aí sim aí mais um paralisador Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa, parabéns que eu queria né Queria um alho máximo, mas me ajuda bastante Essa adeira Bom, o cavalo que ele sobe bem rápido de level também A vida é bastante Muito mais forte, mais rápido Estou destruindo E aí E aí Não vai ser esse tempo também. Acabei de entrar abaixo porque eu tô curioso. Perfeito. Mais um alto. Ae, boa! Mais um alto. Ae, boa! Do pau! Faltar três minutos, né? Boa! Paralisar aqui. vamos lá vamos dar algo por aqui, acho é bem baixo e eu achei, finalmente lágrima da feiticeira, permite na seleção de fase que o tempo seja acelerado permanentemente interessante aqui tem que ter cuidado de que é preciso Vamos lá. Vamos ver aqui um para baixo se tem algum outro personagem secreto. Não sei dizer, mas quem sabe. Esse cara aqui é um dos guerreiros. Vamos ver. Não morre nem ferrando. Pegação dele aqui não morre. E aí, finalmente. Aê, triplo. Boa. Boa coisa, matar o cara lá. O que é que eu tiro? Ás o Supremo? Será? Não. Passarinho, candelabro e armadura. Tá valendo. Me ajuda. Eu vou subir para ver se eu achou que o último está indo lá. Aí eu vou subir para o final. Não consegui. Pai, não sei o que eu estou indo na hora. Mas eu não sei o que estamos indo. Mas eu vou subir para a skinfileira. Mas eu vou subir para o final. minuto Essa é a melhor ajuda a ter um viking bom. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tem a melhor dar um triplo também. Boa, passarinho, negócio de sugar, negócio de sugar. Orbe. Vamos subir agora. Ah, certo, sumiu. Ah não, falei isso mal. Não estou no pensão. Não estou no pensão. Não estou no pensão. Não estou no pensão. Ah, não estou no pensão. Ah, só não estou no pensão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que é essa seta aqui. Vamos ver o que é que eu vou tirar aqui. Vamos lá. 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 Sosho crutch 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 Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e até a próxima.